Fala sardinhada, estamos ao vivo, bora pra mais uma live, vamos ver quem tá por aí, domingão à noite, vocês aqui misturando, hein, quem diria. Fala Matheus, beleza, Daniel, Laura, Gil Sandro, William, Pedro, Rodolfo, Denise, Tony Clay, Wilson, bora, fala Ademir. Boa noite, galera, vamos chegando, quem estiver chegando já deixa o like aí, né, não precisa nem pedir, vocês já são macaco velho aí. Boa noite, vamos esperar aqueles minutinhos de sempre, o pessoal chegar, os atrasados, e aí a gente começa, fechar aqui, mais um zoom. Boa noite, Clóvis, seja bem-vindo, vamos começando já já, galera, com os fatos relevantes da semana, conforme eu falei, amanhã eu vou viajar, então não vai dar pra fazer, passar uma semaninha fora, que ninguém é de ferro, e aí, e aí vamos compensar hoje. Fala Guilherme, fala Sandro, sejam bem-vindos, já quem estiver chegando já deixa o like, a gente já vai começar, já tem que fazer minhas malas aqui, então a gente não vai demorar muito hoje. Tentar saber o objetivo, nem teve tantos fatos relevantes, mas tem alguns interessantes aí, a gente dá uma passada geral aqui rapidinho nos principais balanços, depois a gente encerra. Posso responder algumas duvidazinhas de vocês também. Fala Marcos, beleza? Elias, Joelson, Leonardo, sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Vou abrir um negócio aqui. Ops. Leonardo falou que já zerou o caixa preta, hein? Boa. Curtiu lá? Pô, conseguiu assistir tudo, já, meu irmão, mais de 10 horas de conteúdo. Deu acelerada, né? Valeu pelo feedback. Fala, Ademir, Espírito Santo, tamo junto. Já fui aí, Vitória. Começou o curso? Já tá lá no caixa preta, pelo contrário, tá acabando as inscrições. Fala, Cássio. E diz relevante quais fatos temos. Vários. O que mais tem mercado financeiro é fato relevante. Boa noite, Carol, Noel, Eliton. Beleza, bora. Mais dois minutinhos e a gente começa, galera. Vamos que vamos. Chega de enrolar, que eu já tenho que arrumar minha mala. Então, galera, já vou aí. Valeu, Leonardo. Aí, ó, curtiu, caixa preta. Falei pra vocês, ó. Ó, inclusive, falando em caixa preta, ó, as inscrições vão se encerrar aí, daqui a menos de duas horas. Então, quem tiver aí, quem quiser aí descobrir qual é a minha carteira completa, né? Passo a passo, quais ativos que eu tenho em stocks, REITs, fundos nobiliários e ações, aproveita, porque tem menos de duas horas pra decidir, dez horas em ponto. Vou vir aqui no computador e encerrar as inscrições, conforme prometido. E vai ter acesso aí a mais de dez horas de puro conteúdo, bem objetivo. Então, exatamente com o que eu olho em cada tipo de ativo. Cara, é um conteúdo indescritível, porque não tem nada igual no mercado financeiro. Pode ter certeza. Então, cara, foi o que eu mais sofri. Foi conseguir objetivar tudo isso na minha cabeça. E hoje, eu tô passando adiante esse conteúdo. Então, aproveitem. Se tiver na dúvida, vê o depoimento aqui em vídeo, em áudio de alguns alunos. Vê aqui os depoimentos que eu coloquei. Tem mais de 50 depoimentos aqui pra você verificar. O preço é absurdo. Então, pra você ter acesso a isso aí há um ano atrás, teria que investir nos meus cursos aí quase 5 mil reais. E agora, quase dez vezes menos aí esse valor. Então, cara, uma pizza por mês aí praticamente, pra você ter acesso ao conteúdo de extremo valor, que vai te deixar muito mais seguro aí pra investir, beleza? Então, ó, tem mais 50 depoimentos aqui. Só rolar a página, se tiver na dúvida. Vê se é pra você, se tá no seu momento. E a gente se vê dentro do caixa preto, beleza? Então, dando aqueles recadinhos de sempre. Deixa eu começar aqui. Falando. Vamos ver aqui. A gente vai chegando aí, ó. Já se cadastra no Fundamentei. Não esquece. Me segue no Instagram também, arrobafundamentei. Tô postando sempre por lá. E cuidado com os fakes. Meu perfil é arrobafundamentei só. Então, se ficar criando FFfundamentei, fundamentei underline, cuidado com esses perfis fakes que ficam tentando aplicar golpes aí em vocês, beleza? Se inscreve no canal aqui se estiver chegando agora. E já deixa o like no vídeo. Não preciso nem pedir, né? Vamos que vamos. Lembrando que o foco aqui da live é 100% buy hold pra nós evoluirmos sempre junto aqui como investidores. Toda semana. pegando os fatos relevantes aí das principais empresas e fundos imobiliários pra ir aprendendo junto, né? Empresas brasileiras, principalmente. Quer dizer, empresas brasileiras e fundos imobiliários porque as stocks e riches são muitos ativos e não tem nem como acompanhar tanto. Então, vamos começar aqui com o primeiro fato relevante. Deixa eu ver se tá bom pra vocês lerem aí. Acho que tá, né? Deixa eu dar mais um zoom. Assim fica melhor. Então, a B3 divulgou esse fato relevante. A aprovação da sexta emissão de debêntures e pré-pagamento da terceira emissão. Então, na data de hoje, o Conselho de Administração aprovou a realização da sexta emissão de debêntures para distribuição pública com esforços restritos de colocação de acordo com a instrução CVM 476. Então, só para investidores profissionais. Quais são as características? Debêntures com prazo de 5 anos, montante de 3 bilhões na data de emissão. Prazo de 5 anos com amortizações em duas parcelas iguais em agosto de 2026 e 2027. Normalmente, debêntures são prazos mais longos mesmo, acima de 5 anos. Pagamento semestral da taxa de juros e DI e a crescida de spread ser definido com o processo de book building ilimitado a 1,33% ao ano. Então, pode ser até menor. Isso aqui é limitado. E, adicionalmente, a B3 informa que também na data de hoje, o Conselho de Administração aprovou o pré-pagamento das debêntures simples da terceira emissão da companhia, condicionada à emissão e liquidação das debêntures da sexta emissão. As debêntures da terceira emissão haviam sido emitidas em agosto de 2020, conforme o fato relevante, ao valor nominal de 3,55 bilhões na data de emissão e com pagamento semestral de juros de DI mais 1,75. Então, a emissão de debêntures da sexta emissão e o pré-pagamento de debêntures da terceira emissão estão associados ao processo de gestão de passivos e gestão ordinária dos negócios da companhia. Então, o que ela basicamente vai fazer aqui? Ela vai emitir uma debênture para investidores profissionais para poder quitar essa debênture aqui que tem juros de DI, CDI mais 1,75% ao ano para poder transformar, diminuir essa taxa para 1,33% ao ano porque em 2020 o CDI estava praticamente 2% ao ano e agora está quase 14%. Então, realmente pesa muito mais e muitas vezes vale a pena para a empresa emitir uma nova dívida para poder quitar uma antiga que esteja com uma taxa maior. Beleza? Então, basicamente esse é o processo aí. O Burger King, que no caso é a Zamp SA, que é a denominação da Burger King Brasil Operações, Acessoria e Restaurante. Então, ela representa o Burger King aqui no Brasil, pelo menos a maioria dos restaurantes, a maior parte deles. Vem formar seus acionistas ao mercado geral que recebeu no dia 30 de julho de 2022 e na data de hoje, que aqui no caso o fato relevante foi dia 1º de agosto. Na data de correspondências da MC Brasil FB Participações, sociedade que faz parte do portfólio de sociedade, fundo de investimento e tal, controlado e gerido pela Mudabala Capital e suas afiliadas, informando que apresentaria uma oferta pública voluntária para a aquisição do controle da companhia, que no caso é uma OPA de troca de controle ou de aquisição de controle a ser divulgada na presente data. No caso aqui, o Burger King hoje não tem nenhum controlador, está vendo? O maior aqui é o Atmos, o Burger King Brasil 9%, o maior gastando em 4%, não tem ninguém aqui com uma participação tão relevante, 20 partners, é aquela lá dos FIIs mesmo, tem até capital aberto aqui, se quiser olhar no fundamento e depois. Então, assim a Mudabala Capital lançou a OPA visando a aquisição de 45,5% das ações de emissão da companhia ao preço de 7,55% por ação, de forma que, caso haja sucesso da OPA, a Mudabala Capital passará a deter 50,1% do capital social. O Conselho de Administração da companhia está avaliando os termos da proposta e os impactos da OPA em conjunto com seus assessores e divulgará o mercado em até 15 dias dessas datas para ser prévio fundamentado sobre a OPA. Beleza? Então, o que basicamente ela vem falar aqui? Que a Mudabala Capital quer adquirir o controle da empresa por esse preço por ação, hoje está basicamente aí, vamos ver, até subiu, está vendo? Estava negociando na casa dos 5,30%, subiu lá para os 8,15%, então é basicamente o prêmio que essa empresa quer pagar para poder ter o capital. ela vai adquirir primeiro aí 45,15% e depois aí 50,1%. Então, ele vai avaliar a proposta e aí, no caso, depois vai passar aí para os, para fazer uma assembleia possivelmente, para poder os acionistas votarem a favor ou não. A PagMenos informou nessa semana também que comunicou aí em continuidade ao fato relevante 18 de maio de 2021, então já tem mais de um ano que está essa transação aí. Os comunicados ao mercado 11 de fevereiro, 9 de maio de 22 de junho de 2022 concluiu o fechamento da transação de aquisição da Imifarma Produtos Farmacêuticos Cosmest, a famosa Extra Farma que era da Ultra Par Participações a Ultra, então o GPA. Nessa data foram adquiridos pela companhia 99,07% das ações da Extra Farma. As demais ações ainda estão sujeitas ao exercício de direito de preferência pelos acionistas minoritários da Ultra Par. Conforme acordado no contrato de compra e venda da Extra Farma, o valor total de 700 milhões foi ajustado preliminamente pelas variações de capital de giro e posição da dívida líquida, resultando o valor atualizado de 737 milhões, dos quais 730 se referem às ações da Extra Farma adquiridas pela PagMenos nessa data. O valor ainda é sujeito a ajuste final de capital de giro e dívida líquida. Aqui vem falando um pouquinho mais de como vai ser o pagamento, mas o fechamento da transação dá início a um novo ciclo de crescimento da companhia, acelerando seu plano de expansão, reforçando sua posição de liderança nas regiões Norte e Nordeste e ampliando o alcance e escala de sua plataforma de saúde. Além disso, a transação gera grande potencial de captura de sinergias através da combinação de ativos complementares. Com a Extra Farma, a companhia se tornará a segunda maior rede de farmácias do país e avançará sua proposta de apoiar a população de classe média com a solução abrangente de saúde. Então, a Extra Farma estava dentro do portfólio da Outra Parque e não tem nada a ver com farmácia. Então, o setor de farmácia, quem já me acompanha aqui sabe das minhas análises, ganhar dinheiro, gerar valor para o sócio nesse setor de margem extremamente baixa e concorrência brutal, porque a cada esquina tem uma farmácia e é muito difícil você ganhar dinheiro. Você tem que construir uma marca forte, as pessoas têm que se acostumar a ir na farmácia, elas estão focando muito no online hoje em dia, mas a maior parte da receita ainda vem do presencial, da pessoa sair de casa e ir lá na farmácia comprar o remédio ou pedir para entregar. Então, assim, é muito melhor que a Extra Farma que só dá prejuízo para a Ultra Par, que não é o foco dela, a Ultra Par é muito foco em postos de combustíveis e gás e outros setores, mas não farmácia. Então, como ela só estava dando prejuízo, pode ser que o know-how da PagMenos ajude a Extra Farma começar a dar lucro e ainda no futuro, caso a Extra Farma também não gere tanto resultado, pode ser que a PagMenos ainda transfira essa marca, pode acabar com essa marca e transformar tudo em PagMenos, que é uma marca mais forte. De qualquer forma, a PagMenos você vê aqui que não tem os balanços bons e tal, mas meio longe ainda de uma Panvel ou de uma Hydrogazil. Mas os balanços não são ruins, você vê que desde o IPO vem crescendo bastante, a dívida vem caindo, o EBIT está subindo, então isso é interessante, principalmente por esse setor de queda de margem baixa. Ela não gera caixa porque o CAPEX é muito alto, então elas vão investindo sempre em novas farmácias, faz parte do setor. E o lucro vem patinando um pouquinho, mas voltou a crescer em 2020, 2021, 2022, então no momento está muito bom, então vamos ver se a PagMenos consegue transformar a Extra Farma em algo rentável para os acionistas. Então está chegando a quase 8 bilhões de receita anual, vamos ver aqui as outras. Hydrogazil e Panvel chegou até a passar aqui em termos de valor de mercado para a sua Panvel. Então a Hydrogazil já tem uma receita na casa dos 26 bilhões, PagMenos na casa dos 8 e Panvel na casa dos 3. Então você vê que Panvel tem 1,8 bilhões de valor de mercado e PagMenos 2,3, com muito mais receita. Então você vê que a Panvel realmente é diferenciada no setor, um pouco melhor, você vê que o lucro dela é um pouco menor do que a PagMenos, mas mesmo assim está bem para ali em termos de valor de mercado. Até porque a PagMenos fez a P.O. recente. 2020, tem dois anos de bolsa mais ou menos. Desde então já caiu 50%, é o que eu falo de IPO, tomem cuidado porque não é tão simples assim dar mais empresas desse setor aqui. Outro fator relevante dessa semana que eu achei interessante foi o da Log, Comércio Appropriate, a Log CP, Log CP não, acho que é Log CP, Comércio Appropriate CP, ela falou que emitiu esse fato relevante, falou que realizou na data de hoje, no caso aqui, vamos ver, de 26 de julho, a celebração de um instrumento particular de compromisso de compra e venda com o CSHG Logística, então é o HGLG. Então uma ação listada em bolsa fazendo um negócio com o fundo imobiliário listado em bolsa. Para a venda do imóvel de propriedade da sua controladora, desculpa, da sua controlada, Log Betim, SP, então normalmente o que a Log faz? Ela tem várias SPs dentro dela e cada SPE é dona de um determinado imóvel. Então quando ela faz uma transação com determinado imóvel, ela vende essa SPE para o fundo, para outro investidor que seja. Totalizando 95,7 mil metros quadrados de ABL e o contrato de compra e venda de ações e outras avenças também com o CSHG Logística para alienação de sua participação societária na sociedade Parque Torino Imóveis, Torino, equivalente a 40% do seu capital social, sendo que referida a participação representa 55 mil metros de ABL, metros quadrados. As vendas foram tratadas conjuntamente com margens similares para um valor total de 424 milhões, que representa 2,8 mil, desculpa, 2.811 por ABL, resultando em uma margem bruta média de 32,6% sobre o montante investido e 3,3% acima do NAV. O NAV é o Net Asset Value, que é basicamente uma estimativa do quanto vale o valor de mercado dos imóveis, porque na contabilidade das empresas elas não podem colocar lá quanto vale o imóvel, elas têm que colocar o valor de compra e ir depreciando ao longo do tempo porque isso tem um benefício fiscal. Aí é até obrigado a empresa ir depreciando no caso porque tem esse benefício, praticamente obrigado. Então é diferente do fundo imobiliário que ele vai reajustando anualmente pelo laudo de avaliação. Então são fundo imobiliário e ações que têm contabilidade diferente para esse tipo de ativo. Então no caso dos RICs e empresas do setor de construção ou que trabalham como prevendo de imóveis o ideal é você considerar o NAVE que também não passa de ser uma estimativa. O Log Betim 2 é um BTS localizado no Parque Industrial Betim para um grande cliente de e-commerce e encontra-se em fase de construção com entrega prevista para o terceiro trimestre de 2022. Já a Torino teve suas obras concluídas em dezembro de 2021. Então aqui estão os dois imóveis Torino e Log Betim e o fechamento das vendas está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes de mercado. A operação reforça a estratégia de reciclagem de parte do nosso portfólio evidenciando a capacidade da companhia em gerar valor através de seus ativos de alta qualidade e grandes atividades no mercado. O que a Log faz? Ela compra esses terrenos constrói galpões de alta qualidade e depois vende para fundo imobiliário ou para outras empresas que queiram gerir depois esses ativos. Ela gere por um tempo mas depois que estão prontas tanto que uma parte dela vem de receita de aluguel dos galpões que ela constrói e a outra parte vem da venda dos imóveis. Então é uma análise um pouco mais complexa do que o normal mas só para vocês entenderem como é que ela ganha dinheiro. E aí também nesse caso o HGLG também emitiu um fato relevante falando a mesma coisa que ele firmou com a Log então como os dois são listados em bolsa eles têm que comunicar ao mercado a transação. Então firmou com a Log a aquisição de ativos localizados em Betim com o preço conjuntor atual de 453 milhões. Nesse sentido o fundo firmou o instrumento particular por causa que comprometeu a atendia a determinadas condições precedentes adquirido pelo valor total de 244 milhões equivalente a aproximadamente 2.552 metros quadrados. A totalidade do imóvel logístico descrito abaixo. Aí vem falando mais características aqui do contrato. O imóvel do CCV é um ativo logístico mono-usuário atualmente em construção na modalidade built to suit com a área bruta alocada de 95.730 metros quadrados integralmente alocada para a empresa de grande porte com previsão para a conclusão de construção no terceiro trimestre. Então a Log também tem essa característica ela constrói esses galpões aqui de acordo com a demanda. Então built to suit o que é isso? Você constrói de acordo com a demanda de determinada empresa. Então sei lá a Ambev quer atuar nessa região aqui ela faz o contrato com a Log a Log constrói e depois a Ambev e depois aluga para a Ambev por determinado valor. E aí recebe aluguel enquanto que a Ambev não precisa desprender todo esse capital para poder construir o galpão fazer a obra e gastar com aluguel então pode ser que seja interessante. para ambos os lados. O Imóvel Objeto do CCV é um ativo logístico humano-usuário atualmente de construção modalidade aqui isso aqui eu já li aqui está as mesmas fotos que eu mostrei lá em cima numa qualidade bem pior mas aqui está o mapinha então a Rodovia Fernão Dias Betim Rodovia Presidente Costa Silva Aeroporto Belo Horizonte então mais ou menos a localização boa. Aqui ele vem explicando também a questão lá do de adquirir pelo valor de 209 milhões aquelas 40% do Torino então vem explicando basicamente a mesma coisa e colocando algumas fotos aqui do Torino mas muito ruim de ver não adianta nem de perder muito tempo aqui também o mapinha de onde vai ser onde fica o imóvel bem na rodovia dando mais detalhes aqui isso foi e nessa data o fundo não desembolsou nenhum dos valores de preço e não receberá ainda nenhuma remuneração referente aos imóveis até a conclusão da transação mesma coisa que a Loggi falou aqui o fechamento da venda está sujeito a cumprimento de determinadas condições precedentes é uma transação interessante que eu resolvi trazer para vocês no qual um fundo imobiliário listado em bolsa e uma empresa listada em bolsa estão fazendo uma transação juntas no mercado outro fato relevante dos fundos imobiliários foi o BTG Pactual Corporate Office Fund que é o BRCR um dos fundos mais antigos da bolsa e a gestora manterá de forma voluntária a redução da taxa de gestão do fundo de 1,5% ao ano para 1,10% ao ano sobre a base de cálculo da taxa de gestão conforme descrito no artigo do regulamento do fundo ou seja uma redução de 27% por mais 3 anos contados a partir de 10 de setembro de 2022 portanto perdurando até 9 de setembro de 2025 então a gestora mais uma vez é normal o fundo poder negociar a questão do valor da gestão da gestão porque cara 1,5% ao ano é caríssimo então por mais que o fundo tenha bons ativos se ele não estiver no bom momento não faz sentido a gestora ficar cobrando muito mais caro do que ela realmente deveria então isso aqui 1,10% para uma gestão do BRCR para mim já é caro porque a gestão não é muito boa pelo menos historicamente falando mas mesmo assim pelo menos ela diminui um pouquinho mais e para vocês ficarem atentos aí nos fundos de vocês que isso pode acontecer mas também uma hora pode chegar lá em 2025 e falar não, volta para o normal acabou a mamata e é isso aí mas tudo negociável depende muito do momento de mercado e se nesse momento do mercado o BRCR cobrar seu e-mail seria um absurdo na minha opinião falando de mais rolos e gestões ruins a gente vem aqui o TRX Edifício Corporativo o famoso XTED falando que a administradora recebeu nessa data a notificação da TRX gestora indicando sua intenção em encerrar o seu contrato de prestação de serviço do fundo na função de gestora então o gestor do fundo ele também pode querer encerrar o contrato de prestação de serviço não querer mais ser gestor do fundo assim como os cotistas também podem solicitar uma assembleia no caso lá do BRCR que está rolando aí de trocar a gestão então essa troca pode partir tanto da gestora quanto dos cotistas só para vocês saberem renunciando ainda o direito de receber os valores que eles são devidos pelo fundo e cujo inteiro o teor encontra sem anexo ao presente fato relevante com seu anexo 1 então talvez venha explicando aqui mais dados e tal da época caraca da Peugeot ainda meu Deus está antigo isso aqui então só para vocês lembrarem um pouquinho da história do TRX ele é um fundo muito enrolado então ele tinha ele tinha um imóvel alugado para Petrobras também se não me engano tinha um imóvel também alugado para Peugeot que depois foi vendido mas assim da Petrobras era o principal ele chegou a ter eu e o de lá de quase 2% e aqui em novembro de 2015 ao mês pelo que eu estou vendo aqui isso aqui é ao mês e o que aconteceu ele tinha esse imóvel alugado para Petrobras e depois a Petrobras saiu do imóvel em 2016 e desde então ele não alugou mais para ninguém então ele está desde 2016 sem alugar para ninguém só com custos aqui então despesas tendo despesas cada vez 160 mil por mês de despesa mais ou menos e o resultado negativo todo mês porque basicamente ele tem lá um caixa que rende mil reais por mês e o resto está dando despesa então condomínio aluguel e afins fica por conta dos cotistas então tome muito cuidado com fundos assim porque ele destrói ele destrói muito valor do seu dinheiro no longo prazo tanto que você vê aqui o volume cada vez menor a cotação também desabou ao longo do tempo deixa eu ver aqui desde pegar aí desde 2012 já caiu 66% então absurdo bela destruição de valor no longo prazo e qual é o que ele mudou assim que pode ser que mude o rumo do fundo no futuro ele alocou agora tanto que a vacância está zero ele alocou para uma empresa do setor de educação que foi a Estácio mas a vacância financeira está 100% então a vacância física está zero porque a Estácio está lá operando mas como ele não está recebendo nada da Estácio a vacância financeira está 100% porque ele fez um contrato aí com ela de uma carência até 31 de 2 de 2023 então a gente só vai começar a receber em 2024 aluguel para você ver o quão poderoso essa questão de destruir valor para o sócio então pelo menos ela vai conseguir pagar um aluguel no futuro e o contrato é de longo prazo pelo menos ela vai ter uns 10 11 anos de contrato para tentar recuperar algum valor de todos esses 10 anos que ela vai ficar sem receber praticamente aluguel nenhum então cara com esse poder aqui também de aviso prévio de 90 dias para poder rescindir não e o desconto adicional ainda de 50% entre 1 de 2024 e 31 de 12 então se esse contrato aqui não é abusivo sei lá ou desesperado abusivo não vou dizer porque algumas das partes concordaram mas claramente é um contrato de desespero então é muito complicado as aulas iniciais as aulas presenciais se iniciaram em agosto de 2021 já está operando mas cara 2024 é piada falando agora do HGPO que é o CSHG Prime Office que estava com aquele rolo de vender os dois imóveis e encerrar o fundo mas esse papo foi encerrado porque agora ele emitiu esse fato relevante falando aí que veio informar os cotistas do mercado em geral conclusão do processo competitivo da venda dos imóveis do Metropolitan e do Platinum desde a reeleção da GE a CBRE que foi a empresa contratada para poder lidar com essa negociação da venda dos imóveis ela abordou 100 investidores tendo assinado 21 contratos de confidencialidade para que fosse possível compartilhar informações mais detalhadas sobre os imóveis e 8 ofertas foram recebidas que somaram quase 3 bilhões de reais conforme detalhado na GE foi determinado o preço mínimo de dinheiro em dinheiro à vista de 491 milhões porque tem que ser à vista porque o fundo tem que encerrar então tem que distribuir esse dinheiro para os cotistas e depois encerrar sair da bolsa bruto de despesa de custo de transição equivalente a aproximadamente 39 mil reais por metro quadrado corrigido pelo IPCA a partir da data de realização da GE ou seja 39.687 o preço de 491 milhões e 900 mil foi alcançado por um proponente entretanto a condição de pagamento com entrega de cotas de outro fundo de investimento imobiliário não satisfez todos os critérios estabelecidos na GE para configurar o preço mínimo sendo tal proposta descartada então o espertinho queria dar cotas de outro fundo imobiliário para poder pagar esse valor e aí o fundo teria que vender essas cotas não sabe quanto poderia conseguir então é melhor não aceitar dentre as demais propostas a melhor proposta do Metropolita tinha um valor de 355 milhões esse aqui até aceitou pagar mas provavelmente as cotas que o fundo ia receber não valeriam esses 492 milhões praticamente aqui então se a segunda melhor proposta foi 355 milhões 150 milhões abaixo quase aqui 140 milhões foi absurdo a vista equivalente 35 mil reais por metro quadrado e 365 milhões a prazo equivalente 37 mil sendo que a melhor proposta do Platinum antes de o valor de 95 milhões equivalente a 37 mil metros quadrados o valor combinado de proposta foi de 450 milhões quer dizer desculpa isso aqui era de um imóvel só então 355 pelo Metropolita e 95 pelo Platinum então somadas dos 450 milhões sendo que o fundo queria 491 e 900 equivalente a 35 mil metros quadrados considerando a proposta do Metropolita a prazo foi de 470 milhões equivalente 37 mil metros quadrados no entanto a administradora no entendimento da administradora a diferença de preço das propostas opa esqueci de novo tirar isso aqui a diferença de preço das propostas vista entre os prédios é decorrente da performance ainda incerta do primeiro andar do edifício metropolita a qual tem uma área total de 630 metros quadrados e foi completamente reformada no entanto como é um espaço com algumas restrições de uso e sem histórico de locação recente existiam dificuldades para a correta precificação do espaço apenas com referência se considerarmos que esse andar foi retirado da precificação do edifício metropolita a proposta atingiria um valor de 37 mil metros por metro quadrado como não existiram propostas acima do preço mínimo informamos que o processo de venda dos imóveis está encerrado sendo que não haverá convocação para uma nova assembleia geral de cotistas pelo administrador então dia 29 de julho acabou o processo de venda do HGPO então quem for cotista não muda em nada mas não impede que no futuro possa num momento melhor de mercado porque agora está horrível pode ser que ela consiga fazer de novo uma assembleia para conseguir chegar no preço ideal para os cotistas falando agora do Iridium recebíveis imobiliários e RDM11 ele informou que foi aprovado no mercado pela assembleia geral no dia 25 de julho a 12ª emissão de cotas do fundo então vamos lá o que você tem que olhar quando você vê uma emissão dessa aqui no mercado o primeiro que é esforço restrito então exclusivo para investidores profissionais instrução CVM476 o valor da oferta vai ser de 298 milhões pelo valor unitário da cota 99,42 reais por cota e vai ser feita no valor patrimonial das cotas do fundo então não vai ter mimimi da galera a quantidade de novas cotas inicialmente ofertada pode ser acrescida em até 20% então 99,42 vamos ver quanto é que está aqui o Iridium hoje então vamos ver pode tirar um pouco o zoom então está 102,20 então vale a pena para quem for cotista subscrever 99 para quem quiser no caso a quantidade de novas cotas será ofertada pode ser acrescido 20% pode chegar ali mais ou menos 20% a mais de 298 milhões eu não vou fazer de cabeça aqui e aí vem falando mais detalhes mas aí o que você tem que olhar o conforme eu sempre mostro aqui o calendário então você que é cotista do Iridium o início do período de exercício do direito de preferência o início do prazo dia 1º de agosto foi dia 1º de agosto segunda-feira passada e o encerramento vai ser no dia 11 de agosto então para você ficar esperto o encerramento da oferta depois dia 28,8 então tem sempre uma também tem sobra para quem quiser depois mas como essa é exclusiva para investidores profissionais os cotistas só vão receber aí provavelmente o direito de preferência mesmo então fiquem espertos então aqui agora falando do RBCO que é o RB Capital Office Income que receberam essa data pedido de convocação da Assembleia Geral Ordinária a fim de deliberar a substituição da administradora e gestora do fundo RB Capital Asset Management pela Red Investment Distribuidora e Red Investment Real Estate Gestão então mais uma vez assim como o Becri vem aí os cotistas querendo mudar pelo menos não é para a Suno agora é para a Red então da RB Capital para a Red e a administradora pode concluir satisfatoriamente a análise de pedido de convocação e anexo anexo ao presente e confirmação da participação dos signatários no fundo e tomar as medidas cabíveis para a realização da convocação da GE mediante divulgação da identidade dos signatários em até 30 dias contados da data de recebimento do pedido então vai ser aí analisado para poder ser convocado a GE para poder ser aprovado ou não essa mudança falando agora mais uma vez do RECT que diminuiu a vacância agora para 10% 10,09 então ele vem comunicar nesse fato relevante contrato de locação constituto de tecnologia e inovação para transição energética fundada pela Enel associação fundada pela Enel Brasil para locação de uma sala no oitavo andar do centro comercial centro empresarial parque da cidade em Brasília na quadra 9 Sul pelo prazo de 60 meses o contrato tem vigência desde 1º de agosto de 2022 com área alugada correspondente a 465 metros quadrados praticamente nada mais de grão em grão a galinha enche o papo e ele vem soltando fatos relevantes ao longo dos últimos meses sempre com esses grãos mas que agora já jogaram a vacância do fundo lá de quase 30% para menos de 10 então bom trabalho aí da gestora e ele vem falando que também não vai impactar agora no resultado do fundo porque é uma unidade muito pequena então a teoria não vai mudar praticamente nada então esses foram os fatos relevantes até a semana e agora eu quero dar só uma palhinha geral com vocês aqui em algumas empresas que já soltaram os balanços do segundo trimestre de opa de 2022 tá então vou analisar rapidinho algumas das principais empresas que vocês acompanham só lembrando quem estiver aí no chat tá lembre-se que falta menos de duas horas horas para encerrar as inscrições do caixa preto fundamentei então fiquem de olho porque vocês podem perder essa opção então realmente não vale a pena para vocês ficarem de fora porque não tenho previsão para a próxima turma então quem estiver aí aproveita porque esse preço tá absurdamente baixo em relação ao valor do fundo então se você quiser saber a minha carteira completa de ações estoques REITs e fundos imobiliários se cadastra eu acabei até esquecendo de deixar o link aqui na descrição da live quem estiver vendo a descrição vai estar aqui na live mas provavelmente a hora que eu acabar a live já vai estar quase encerrando então não vai adiantar muito faz parte quem perdeu perdeu quem não perdeu não perdeu e é isso vou colocar o link para vocês aí no chat eu vou deixar fixado aí também em cima para quem quiser acabei até esquecendo também de fazer isso mas faz parte vou deixar o link fixado para vocês e a gente já começa as análises só porque eu realmente esqueci galera vou deixar fixado aí para vocês o link do caixa preta aí então quem chegar depois já pode já vai ficar fixado aí então é isso então não perca galera aproveita aí vamos que vamos deixa eu ver se está abrindo certinho aqui o link abrindo certinho tudo certo deixa eu ver se está tudo certo tudo certo galera é isso aproveita aí menos de duas horas para encerrar as inscrições sem previsão para a próxima turma dá uma olhadinha aqui no que vocês falaram aí o reano falando que o caixa preta é top fantástico então muito aprendizado vale a pena demais valeu aí reano tamo junto para quem quiser deixar de ser sardinhão aproveita hein é Rodrigo é da época do avançado em breve eu vou voltar com o curso de ações aí mas estou esperando o meu sócio Andrei por enquanto vamos aproveitar o caixa preta porque eles vão continuar separados de qualquer forma então vale a pena vocês aproveitarem com certeza é top Rodrigo muito top vale a pena quem quiser ter acesso a minha carteira também vitalício acesso vitalício vou sempre adicionando lá no caixa preto as atualizações boa noite quem chegou depois quem chegou depois já deixa o like por favor e é isso né estou de farmácia RD desponta mas tem muita empresa tem algumas empresas boas então a PagMenos está num momento bom ali aparentemente e a e a Panvel também é muito boa SPE é uma sociedade de propósito específico então por exemplo digamos que a a Log vem aqui cadê a Log queira construir ela faz um contrato aqui com uma empresa com a Ambev e para construir esse galpão aqui sob medida para a Ambev aí ela ela cria uma SPE ou seja uma empresa com um propósito específico de ser dona desse galpão então a SPE ela não pode ter o galpão Torino e o galpão Betim por exemplo ela só pode ter o galpão Betim então todos os custos envolvidos nesse projeto ficam dentro de um CNPJ que é chamada SPE para essa sociedade de propósito específico então é basicamente um CNPJ uma empresa à parte que vai consolidar todos os custos todas as receitas envolvidas nesse projeto aqui de construção entendeu é basicamente isso e aí se der algum problema com esse projeto basicamente esse CNPJ pode ser encerrado e pronto não envolve outros CNPJ então assim em termos de alavancagem se der algum problema com a empresa ficou devendo então não necessariamente atinge outras SPEs dentro do portfólio da Log por exemplo então se ela vai se o Betim der algum problema aqui de alavancagem dívida não sai o acordo existe alguma coisa que fique pendente com alguns credores porque por exemplo isso não pode sobressair em cima do galpão Torino por exemplo porque o Torino é outra SPE é outra CNPJ que não tem nada a ver com o CNPJ do Betim é basicamente isso aí seja bem-vindo galera quem chegou depois obrigado boa noite vamos chegando Pedro está perguntando o que eu acho investimento em FIP e FIP e Infra cara assim já dei uma olhada no assunto mas não me interessou muito não achei muito risco para não sei se vai compensar o retorno quem é maluco investe FIIs eu não FIIA não é bom para viver de aposentadoria FIIA ele tem uma renda mais previsível do que ações mas tem um crescimento limitado também então eu acho que o portfólio envolvendo os dois é ideal o Brasil está perguntando o que vai ter no Caixa Preta então é basicamente o curso aí que eu falo da minha carteira completa todos os meus critérios então mais até do que quais ativos eu invisto o mais importante do Caixa Preta são os critérios que eu utilizo para comprar meus ativos e o que eu olho em cada um deles então isso aí foi o que mais eu mais sofri para conseguir desenvolver ao longo das minhas jornadas quem não viu a live da minha jornada na segunda-feira também vou tirar do ar daqui a pouco então deu mole perdeu perdeu mas ficou muito boa e eu expliquei tudo que eu passei ao longo dos últimos 10 anos de bolsa até chegar nessa mentalidade que eu construí hoje nesses critérios aqui que eu desenvolvi então aqui no Caixa Preta eu consolido esses 10 anos de experiência de uma forma bem objetiva em pouco mais de 10, 12 horas de curso você já consegue matar esse conteúdo e se tornar um investidor muito melhor mas se sentindo muito mais seguro das suas escolhas então não perde porque faltam basicamente uma hora para encerrar as inscrições e eu não tenho previsão para a próxima turma beleza não tem proteção não tem proibição pela CVM de você divulgar a carteira pessoal não pelo contrário se você for analista você tem que se você for analisar alguma empresa ou algo do tipo você tem que até ou fazer um relatório normalmente fazer um relatório indicando compra ou venda você tem que dizer se você tem ação ou não porque a CVM tem que dar um período lá para você que você não pode negociar as ações depois que você fez a análise de determinada empresa ou relatório divulgando compra e venda para não denotar manipulação de mercado se não eu vou lá escrevo um relatório aqui galera compra a WEG e aí todo mundo vai comprar e eu vendo não pode isso existe toda uma regra aí a ser seguida mas no caso da carteira pessoal foi o que eu falei é até obrigatório você divulgar mas no meu caso como eu não faço eu não vendo análises nem recomendo compra e venda eu só analiso as empresas aqui por vídeo e dou a minha opinião não fico recomendando compra e venda na teoria eu não sou obrigado mas eu posso fazer isso dentro de um curso fechado então é diferente valeu Getúlio estamos juntos obrigado aí pelo feedback exatamente fiz e ações a combinação perfeita se juntar com os stocks e REITs então aí top demais Rafael está perguntando se o pagamento dos CRIs pelos FIIs são pagos todo mês com parte dos aluguéis recebidos então sim mas tem um determinado delay normalmente uns dois meses de delay para a distribuição de rendimento do mês para a inflação do mês então pode ter um certo delay mas os fundos de papel eles pagam aí porque eles recebem os rendimentos e tem que distribuir por isso que de tempos em tempos conforme os CRIs vão sendo amortizados o fundo tem que fazer uma nova emissão independente do momento bom ou ruim de mercado para poder crescer então fiquem de olho nisso a bolsa é um cassinão para os sardinhões para um sardinhão para o cara que sabe o que está fazendo na bolsa não já está falando 40% ações 40% FIIs 20% em renda fixa essa acho uma divisão bacana 1 a 2% em cripto cara eu não invisto em cripto mas se você quiser aí 1 a 2% beleza mas o que importa é que a maior parte do seu patrimônio está aqui em ativos de valor cripto o valor é muito subjetivo então é isso galera o link está aí quem quiser aproveitar as inscrições se encerram um pouco mais de uma hora vou dar uma analisada geral aqui rapidinho nas ações que já saíram vamos ver algumas interessantes aqui pegue vocês mais acompanham o telefone teve que falar também deixa eu ver o que mais aqui o Kepler está num momento bom também o Dr. Previo não tem que falar o DG do Brasil também não tem muito o que falar deixa eu ver o que mais estou lembrando de cabeça aqui tá galera o Ambev vocês gostam também vamos está voando a gente fala rapidinho tá Multiplan também interessante falar Petrobras mais aqui Ipera também está muito boa vale voando Santander mais ou menos Raio Drogazil Minas Irani que me pediram análise depois eu vejo só fechar esses fatos relevantes aqui que eu já analisei para não ficar muita aba aberta pronto vamos ver agora desse mês já saíram algumas e o Sardinhão 260 mais 200 análises essa semana e o Sardinhão vai para a gramada passear boa ideia de irico nem me liguei eu podia ter ido semana que vem agora já era levar o notebook para ralar você vê o que mais aqui a Tim também soltou esse fato relevante mais aqui Andy que vocês gostam GetNet vai fechar capital Cielo Cielo saindo das cinzas PetroRio quero mais o prejuízo vamos dar uma olhadinha esses outros aqui eu não lembro de ter algum vamos dar uma olhadinha o resto aqui não sei loja Renner também Fleury Reporto e Bradesco pronto vamos dar uma passada geral nessas empresas então movida saiu o resultado do segundo trimestre de 2022 receita crescendo ebista crescendo tudo crescendo então é uma empresa que está realmente voando olha a receita o ebista também está acompanhando esse crescimento da receita e o lucro deu uma caidinha mas também tem que analisar a depreciação amortização além do resultado financeiro que subiu bastante porque é uma empresa que para poder crescer ela se endivida bastante então ela tem uma dívida líquida ebista alta em relação ao histórico dela mas isso é necessário para que ela cresça então o que você tem que ir monitorando que a dívida ela pode ir até crescendo mas a dívida líquida pode até ir crescendo mas o ebista tem que acompanhar também porque senão pode acabar pesando muito aqui essa dívida nos juros aí está realmente pesando você vê que o resultado financeiro praticamente dobrou de 2021 para 2022 e porque o CDI aumentou bastante está em quase 14% ao ano e isso vai apertando também aí os resultados dela tem um dado interessante que dá para ver pelo release dela que é o spread da dívida então por mais que no passado tivesse cadê aqui bruta média por carro não 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 olha aqui ebite tá por pra 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 ver o ROIC ó tá vendo ela perdeu um pouquinho de margem bruta nos últimos trimestres tá por quê também principalmente por causa da dívida né desculpa dívida não porque a dívida ainda não entra na conta da margem bruta mas também pelo é os custos que ela teve né aumentaram então acabou comendo a margem um pouquinho é tem um dado interessante que eu tô tentando achar aqui o ROIC acho que é aqui o rentabilidade tá vendo ó então o custo da dívida o ROIC é o 17% o 17% é o laranjinha o custo da dívida é o cinza e o ROIC é o roxo normalmente o que acontece quando aqui agora o que você tem que olhar praticamente na nessa empresa de locação né o spread entre o ROIC da empresa o quanto ela gasta pra poder quanto ela se rentabiliza os ativos dela com as operações dela em relação ao custo da dívida praticamente quase que um banco né assim você tem que analisar ela é o que ela ganha basicamente no ROIC né nessa diferença entre a rentabilidade dos investimentos com o custo da dívida tá então apesar de agora tá mais ou menos aí uns 9% 10% e quando a Selic tava mais ou menos aí uns 2% ao ano você vê que era muito mais apertada a margem dela né então ela tinha um ROIC ali de 8 e uma e um e um custo da dívida de 4 de 3 e então ela tinha um spread de 5 e agora tá com um spread de 10 então por mais que a dívida esteja aumentando a rentabilidade também tá aumentando só que né você tem que olhar o todo né e o todo envolve o resultado financeiro que tá pesando e então ela acaba perdendo também um pouco de margem né faz parte que faz parte do negócio dela também o custo também dos carros aumentaram bastante tanto de manutenção quanto de compra e de venda tá então é e a geração de caixa é sempre negativa então a distribuição de dividendos acaba sendo meio real né porque ela acaba tendo que distribuir através de um suposto lucro que entrou no caixa dela mas que não entrou né porque fluxo de caixa negativo sempre né e ela vai entrando no fluxo de caixa de financiamento é basicamente pegando dinheiro de dívida pra distribuir dividendos porque na prática acaba sendo isso né mas na teoria não porque ela tá dando lucro aqui né então é complicado mas não é uma análise tão simples só que a empresa tá voando no momento não tem muito o que falar a margem tá explodindo né então ela realmente manda só ver se teve algum destaque aqui não não sim depois quem quiser dar uma olhadinha aqui nos destaques acho que vale a pena porque a empresa tá muito boa né a Tim o que eu tenho pra falar é que ela consolidou aí os resultados da Oi no trimestre tá então ela terminou aí o ela também deixa eu ver aqui aqui ó ela concluiu a aquisição em abril né dos ativos da Oi móvel então ela adquiriu uma parte da carteira da Oi a Vivo ficou com outra claro com outra e isso já entrou aí na receita dela então aumentou a receita em quase mais de 20% tá então isso é muito alto pra uma empresa de telecom porque normalmente elas vão ali no divagaz sempre né crescendo aos pouquinhos mas deu esse pulo agora principalmente por causa dos ativos da Oi tá a revista também cresceu quase 20% é e o lucro também obviamente né porque cadê obviamente não cadê o lucro caiu o lucro desabou aqui de do segundo trimestre pra esse por quê por quê vamos ver o que a empresa falou o lucro normalizado queda de 54% babá margem EBIT explicado pelos custos relativos aí sim até S.A. como já esperava a companhia incluindo defesa de relativos o EBIT normalizado totalizou 2,5 bilhões crescimento de 21,8% mantendo a margem EBIT o resultado financeiro foi líquido de 439 milhões e o lucro caiu né então conforme eu sempre falo quando uma empresa adquirir a outra ou parte outra acaba distorcendo um pouco aí no curto prazo os balanços ficam um pouco mais chatos de analisar mas deixa eu ver se não tem nenhum comentário na frente né que eu fico falando aqui é fica um pouco mais chatos de analisar tá então tem que ir esperando aos poucos esse balanço veio muito acima né provavelmente ainda ao longo do terceiro e quarto trimestre vai vir acima comparado com o trimestre anterior do ano passado que tava sem os ativos da Oi mas pelo menos é um dado bom aí pra Tina e também ela divulgou aí que obteve o direito de investir da sétima trans de bônus de subscrição da participação do capital social do C6 tá então você vê que a Tina tem parceria com o C6 Bank e agora ela tem aí em decorrência do atingimento do sétimo nível que significa o atingimento equivalente a participação indireta acumulada de 5,16% no capital social do C6 então ela já tem a participação irrelevante tem também o JP Morgan então o C6 tá bem amparado aí por trás uma grande empresa de telecom pra fazer parceria um grande banco por trás pra poder suportar e ter o know-how também de um grande banco que é importante então é isso End continuou muito boa então o resultado aí continua se seguindo deu uma quedinha de receita de abista mas tudo em ordem aqui continua tudo perto do topo o lucro deu uma caidinha mas faz parte teve não recorrentes aí no passado também aqui ó o resultado financeiro explodiu aqui também nos últimos tempos cada dívida não tem muito o que falar vamos ver aqui os trimestrais o ibista aqui deu uma estabilizada né vamos ver o que ela falou aqui no resultado receita operacional de menos 4% diminuição causada basicamente pela redução do ritmo de implantação do sistema de transmissão e queda no volume de operações de trade então como ela está investindo bastante transmissão nos últimos tempos acaba impactando muito a receita e quando ela dá uma diminuída nesse investimento dá uma segurada também porque a receita de construção vai entrando aí na receita operacional líquida a companhia reconheceu um impermeit de 180 milhões decorrente dos avanços do processo da venda da usina lá de Tampa Sul sendo assim um ebito ajustado considero o efeito mencionado do impermeit teve aumento de 23,8% em relação ao segundo trimestre 2021 atingindo 1,9 bilhão com margem ebita de 63% então aqui eu fundamentei sem considerar isso tá mais ou menos aí cadê ebita de 1,7 tá então foi mais ou menos 1,9 e o lucro aparentemente não não caiu tanto né o lucro lucro líquido ajustado teve um incremento de 20% passando 514 milhões e aqui no IFRS deu 395 então foi basicamente esse impermeit aí da usina ela tá fazendo desinvestimentos nessa parte de usinas termoelétricas então UTE usina termoelétrica eu acho se eu não me engano de energia termoelétrica e tal produção de investimentos 3,9 bilhões bilhões em 2022 de investimentos posição de caixa 4,3 bilhões com dívida líquida sobre a BIT 2,1 então tudo em ordem tudo em linha bem tranquilo dívida equilibrada gerando muito caixa distribuindo dividendo quedinha aí por causa de um impermeit então segue o jogo não tem muito o que analisar mais aqui Cielo também ressurgiu das cinzas chegou a bater lá menos de 2 reais em dezembro de 2021 e agora já tá lá quase 5 reais então subiu aí quanto nem sei 127% desde o fundo e ela vem recuperando também agora os resultados então é interessante voltar a analisar Cielo porque assim conforme eu sempre falei ela continuou líder do setor então ela na minha opinião o lance todo com ela era onde ela ia estabilizar esse lucro líquido e pelo que eu tava vendo sem considerar 2020 porque foi a pandemia considerando 2021 que foi um ano menos pior do que 2020 ia estabilizar na casa de 1 bilhão mas pelo que eu vi tende a estabilizar nessa casa de 1 bilhão e meio por aí basicamente o lucro dela então ela tá voltando a ganhar margem ela tá voltando a ganhar um pouquinho de margem que ela perdeu nos últimos anos que tinha margem quase 60% caiu pra 10 2020 mas tende a estabilizar nessa casa dos 25 o lucro também voltou a subir depois da pandemia o EBITDA também então com isso o mercado tá precificando uma nova Cielo aí nessa casa aí agora dos 1,3 bilhão de lucro por ano acumulado no trimestre deu mais 600 milhões mas teve não recorrente tá então não se engane porque teve aí o não recorrente o lucro rico recorrente foi 383 então não 685 teve uns 300 milhões aí de não recorrente aqui ó 282 milhões do impacto da venda da subsidiária Merchan I então não foi todo esse crescimento de lucro tá então vamos tirar aí os 300 milhões desse lucro e vai voltar pra casa de 1 bilhão de lucro anual que é basicamente o que eu tinha acabado de falar tá estabilizado mais ou menos nessa faixa os produtos de prazo que permite a Cielo antecipar esses fluxos de recebível então ela tá investindo bastante nisso né de contrair dívida pra poder pegar essa dívida e emprestar uma taxa maior para os clientes tá então principalmente adiantamento de recebível ninguém quanto mais rápido o cliente quiser quiser receber o dinheiro melhor pra ela porque maior a taxa totalizaram 29 bilhões de volume antecipado tá então crescimento de 58% então a galera tá querendo dinheiro mais na mão e pagando por isso e com isso ela se beneficia então ela tem uma vantagem em relação também a outras empresas do setor porque ela consegue aí também alguns FIDICs da vida que emprestam dinheiro pra ela pra ela conseguir emprestar mais caro e gerar uma rentabilidade em cima disso então é interessante pra ela e é isso né Cielo continua crescendo aumentou 33% a receita operacional em relação ao trimestre anterior mesmo trimestre do ano anterior e 15% sobre o primeiro trimestre de 2022 então continua crescendo aí melhorando mas lembrando que teve esse não recorrente no período então não se animem muito tá mas o volume transacionado atingiu o recorde do segundo trimestre de 2022 com 221 bilhões de reais tá crescimento de 33,8% então tá aí melhorando os fundamentos em relação aos últimos anos PetroRio também é outra que continua voando então é uma análise bem mais complexa do que o normal só que é aquela empresa né vem aí há anos já crescendo EBITDA lucro e lucro lucro EBITDA e receita né então tá voando ó cotação perto do topo deixa eu ver se tem alguma coisa pra comentar aqui ah ela bateu recorde de receita EBITDA também ajustado o recorde e se eu não me engano foi também um recorde de o menor em cadê foi o menor lifting cost da história né que ela conseguiu se eu não me engano onde tá isso aqui deixa eu ver achei ó o lifting cost mais uma vez atingiu o menor patamar já registrado uma redução de 22% em comparação ao segundo trimestre de 2021 e 1% em comparação ao trimestre de 2021 então empresa que tá voando investindo em cada vez mais ativos adquirindo cada vez mais né pra poder investir e produzir cada vez mais então uma empresa que realmente virou a chave desde a época da HRT sem dúvida hoje é uma das melhores da bolsa pra quem gosta do setor vale o estudo quero quero aí o mercado jogando lá pra cima mas eu não vejo muitos motivos né porque receita estável EBITDA caindo lucro prejuízo né já dois trimestres então tá complicado eu sei que tem depressão amortização aqui impactando o lucro mas mesmo assim a geração de valor fica muito duvidosa né porque dá os prejuízos os contábeis a depreciação muito alta tá investindo muito e a remuneração dos administradores não para de subir então é muito complicada a análise dessa empresa tá então você vê que acumulado em 2022 já tá até o momento já tá dando mais remuneração pros executivos do que dando de lucro contábil tá então não é uma empresa que me interesse muito mas e agora sofrendo também com o setor de construção na minha opinião vai passar esse boom deve dar uma estabilizada com essa taxa de juros então nem se fala Grandene mais uma vez aqueles resultadozinhos sem empolgar muito o que vamos ver aqui o lucro tá saindo não sai do lugar aí vamos ver desde 2016 e o resultado financeiro pra variar salvando a empresa porque o operacional dela não tá assim tão interessante você vê deu 3 milhões de EBIT com 68 milhões de resultado financeiro então o lucro desse trimestre é basicamente do resultado financeiro e não das operações da empresa então isso é ridículo na minha opinião Grandene meio que se perdeu aí no caminho tá difícil de virar esse jogo é a receita bruta saltou principalmente porque no segundo trimestre de 2021 ainda tava com a primeira onda acabou sendo impactado então não é muito comparativo eu queria ver ela comparar com 2019 o lucro saltou 98% também funcionou em demora e volume desculpa desculpa de maior volume deixa eu beber uma água aqui então encerrou a primeira metade do ano com 1,7 bilhão de caixa líquido então é isso é uma empresa que basicamente tá com muito dinheiro em caixa e também dando mais lucro por causa desse caixa do que pelo operacional continua a mesma coisa de sempre Lojas Renner veio na minha opinião mais um resultado muito bom porque ela vem se recuperando aí da pandemia já tá lá explodindo receita explodindo é bista já voltando lá pros patamares de 2019 o lucro também recuperando margem também voltando a recuperar um pouco então tudo dentro dos conformes mais dinheiro em caixa do que dívida gerando caixa distribuindo dividendos então Renner realmente tá muito boa comparando aí com meus lucros aí teve não recorrente de imposto em 2020 então não é tão parâmetro que o segundo trimestre de 2020 tá mas em relação ao segundo trimestre de 2021 já recuperou tá então subiu quase 100% aí o lucro rebista também batendo recorde em relação aos outros trimestres receita também então é isso né aqui o segundo trimestre de 2020 obviamente foi impactado por causa do fechamento do shopping então segue o jogo em Renner Fleury também continua muito boa o resultado da Covid impactando cada vez menos e ela também anunciou a combinação com o grupo Pardini tá então vai ser uma aquisição sensacional essa fusão aí no caso né a Pardini vai ser incorporada pela Fleury e tá sujeita a operação aí a aprovação do CAD tá então tem que esperar bônus da transação mesmo assim independente dessa transação a receita trimestral recorde de 1,2 bilhão crescimento de 19% EBITDA de 298 milhões crescimento de quase 20% margem também alta e lucro líquido de 70 milhões tá então não houve efeitos recorrentes no trimestre o resultado financeiro apresentou uma despesa de 86 milhões crescimento de 138% então conforme eu já falei você li que é quase 14% ao ano CDI também as empresas que tem dívida atrelada ao CDI acabam sofrendo também tem muito o que fazer são praticamente todas as empresas da Bolsa esse resultado vem da combinação de negócios blá 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 então vem mais uma vez muito forte né a dívida aí ó emitiu debêntures de 700 milhões então aumentou um pouquinho mais a dívida mas continua também dentro aí dos dos conformes tudo tranquilo na minha opinião cara não tem o que falar né receita crescendo EBITDA crescendo lucro aí de boa mas o lucro da da Fleury não é muito bom porque ela tem a amortização aí dessas empresas adquiridas né o ideal é analisar pelo FCO e pelo EBITDA que os dois estão excelentes então cara não tem o que analisar né dívida crescendo mas EBITDA acompanhando é isso né segue o jogo Porto Seguro vem conseguindo começando a conseguir repassar o preço aí dos do aumento dos automóveis para os clientes o índice combinado ainda está muito alto então quase 100% que é basicamente o que ela recebe de receita dos clientes com o que ela gasta dos seguros dos sinistros então está quase 100% ali quanto mais perto 100% pior porque basicamente ela gasta tudo que ela recebe de receita com sinistro mas é explicado aí pela sinistralidade do seguro alto que aumentou em relação à segunda onda do ano passado tá e ela começou a reajustar também para FIP dos carros aqui no passado ela estava meio ainda estava com uma FIP um pouco menos distorcida mas agora está muito alta a FIP em 2022 dos carros usados e ela está começando a repassar e novos também começando a repassar isso para os clientes por exemplo aqui o meu que eu contei com a Porto Seguro o mesmo seguro do ano passado para isso aumentou absurdamente então realmente triplicou de preço para o melhor preço que eu consegui ano passado então o melhor preço que eu consegui esse ano de entre todas as seguradoras não só a Porto Seguro foi três vezes maior o preço então vocês verem aí que as seguradoras já começaram a repassar esse problema para os clientes o resultado financeiro foi de 89 milhões e aí também ela tem dinheiro em caspa para ser uma seguradora rentabilidade de 63% do CDI impactado principalmente pelo desempenho das alocações de renda variável então se a renda variável estiver bem ela vai ter uma alocação uma rentabilidade em cima do CDI senão abaixo faz parte combinação dos resultados operacionais financeiros resulta um lucro líquido de 131 milhões rentabilidade de 5,6% no trimestre mas eu acho que a Porto Seguro análise conforme eu falei aqui já outras vezes vai muito mais por tudo isso aqui que é o aumento expressivo pela elevação das vendas olha aqui crescimento da receita de 36% impulsionado pela elevação das vendas dos produtos como empresarial vida saúde cartão de crédito seguro-fiança locatice carro fácil e alinhada estratégia de diversificação de negócios dos esforços que temos realizado a recomposição das margens do seguro alto então ela é muito focada em seguro de automóvel hoje mas ela vem diversificando qual é o aluguel de carro seguro-fiança cartão de crédito seguro-saúde então ela vem diversificando em outras frentes para não depender só desse seguro de carro mas ainda é que mais impacta ela então tem que analisar Porto Seguro do futuro que é mais difícil de saber mas é análise do momento porque a do momento está bem ruim com a questão do sinistro cara Bradesco não tem muito o que falar cresce lucro cresce ROE margem boa PDD vamos ver aqui o PDD trimestral o PDD trimestral está subindo então agora com a Selic aumentando o que os bancos fazem ele começa a aprovisionar mais para os devedores duvidosos então isso vai comendo uma parte do lucro apesar disso mesmo com o PDD aumentando ele continua dando bastante lucro isso é surreal esses bancos realmente são absurdos a margem está caindo um pouco porque o PDD está aumentando então o PDD aumentando a margem cai porque o lucro também por mais que o lucro tenha aumentado a margem está caindo mas mesmo assim é um resultado espetacular então se a gente olha o anual acumulado é receita voltando lá para patamares de 2015 2016 o lucro batendo recorde histórico margem também alta ainda Roy também voltando a melhorar tem muito o que falar excelente aproveitando que eu falei de Bradesco eu não lembro de ter colocado Itaú aqui falar de Itaú Itaú não saiu prometi a galera que ia falar de Itaú e Itaú nem saiu ou não então não saiu se tiver o próximo balanço dia 8 do 8 e sai amanhã galera foi mal falei que ia analisar Itaú foi mal foi mal só sai amanhã ou de graça vocês vão ter que ter paciência essa semana comigo porque eu não vou conseguir atualizar na mesma velocidade que eu atualizo como se eu estivesse em casa porque eu vou estar na rua para Gramado conhecer Gramado pela primeira vez quem for do sul depois dá um salve telefônica vivo também mesma coisa da TIM ela incorporou os ativos da Oi na base dela e cresceu dois dígitos de receita EBITDA também quase dois dígitos margem muito boa mas começando a despesa líquida aumentando bastante quase 300% a mais da despesa financeira devido ao maior endividamento também aquisições de licenças 5G e aumento da taxa de juros principalmente pelo aumento da taxa de juros lucro líquido foi de 746 milhões redução de 44% em função das maiores despesas financeiras então um belo exemplo do que o aumento do CDI faz como empresa acaba sendo não tão não tão interessante então aí os dados estão bons ainda EBITDA estável lucro estável vamos ver no anual que é melhor mas é aquilo aquela empresa que vai devagar sempre de vez em quando tem os não recorrentes mas está aí perto do melhor período a Kepler é uma empresa do setor para quem não sabe do setor de máquinas e equipamentos de grãos e tal e é uma empresa que está interessante porque ela vem aumentando muita receita nos últimos tempos também pelo aumento das commodities que obviamente vão impactar as operações dela a demanda pelas operações dela triplicou a receita praticamente de 2019 para 2022 então foi obviamente beneficiada pela pandemia e com isso voltou de novo a crescer mais uma vez então melhorou até 2004 depois piorou depois melhorou de novo até 2000 piorou de novo aí ficou de lado mais ou menos 2007 2008 até 2012 melhorou até 2014 depois piorou de novo e agora melhorou de novo então é uma empresa que eu não acho que seja confiável para você investir para ser sócio por causa desse histórico dela aqui lucro pior ainda ficou com lucro estável basicamente 20 anos a dívida vem caindo isso é um dado bom mas e o EBIT está subindo então ela está com mais dinheiro de caixa que dívida agora isso é interessante os fundamentos estão muito bons a margem está subindo está gerando caixa distribuindo dividendos então ela está num momento muito bom mas não se esqueça aqui do histórico dela momento ruim momento bom momento ruim momento bom momento ruim momento bom agora e aí fica nesse ciclo eterno que a gente não sabe se isso aqui vai realmente se consolidar como momento bom ou se vai um dia piorar de novo Ambev resultado muito bom muito interessante voltou a crescer mais um recorde também de volume por um trimestre o volume cresceu 6,1% desempenho na América América Latina se não me engano lá permaneceu aliado com as tendências anteriores o volume crescendo 1,5% no Canadá e América Central na República Dominicana foi impactado pela escassez nas garrafas commodities continuaram sendo um fator determinante levando ao aumento de 17,8% no CPV então as commodities em alta acabam impactando nos custos dela e ela tem que acabar crescendo a receita mais do que esses custos e é isso que ela não está conseguindo isso que ela conseguiu desculpa isso que ela receita ali que teve um aumento de 19,5% o volume crescendo 4,8% e os custos 17,8% então com isso ela conseguiu ter um resultado bom o termite ajustado aumentou 13,9% então a Ambev está naquele patamar de brigar por centavos de economia de melhoria operacional então isso que é interessante qualquer coisinha aqui de CPV que ela consiga economizar aumentar a receita ou melhorar a operacional ela consegue já gerar mais valor para o sócio o lucro ajustado foi de 3 bilhões crescimento de 4,2% funcionado pelo crescimento do EBIT compensado por maiores despesas financeiras então a dívida dela também pode pesar um pouquinho apesar de ela ter mais dinheiro em caixa que dívida acaba impactando um pouco o lucro final mas uma boa parte também desse resultado financeiro aqui é a distribuição de juros de JCP o JCP acaba entrando aqui no resultado financeiro impactando o lucro final contábil então no caso se não fosse o JCP o lucro seria maior vamos também a outra que está voando no momento mais uma vez com resultado espetacular e assim como a movida tem que analisar diferente porque ganha naquele spread lá que eu falei do custo da dívida com o ROIC e continua aí receita explodindo EBITDA explodindo lucro explodindo falar o que aqui tem que falar mas é aquilo tem que ficar de olho na dívida apesar de que a dívida nessa empresa de locação dá para aceitar uma dívida um pouco mais alta porque ela tem os ativos reais por trás mas de qualquer forma acaba impactando a geração de valor então por mais que ela não vá quebrar porque ela tem esses ativos aí isso acaba impactando a geração de valor então tem que ficar de olho porque é você como sócio você não quer uma empresa que a maior parte do valor vai para a dívida e não para o lucro então tem que ficar de olho e assim não gera caixa mas distribui dividendos conforme eu falei essas empresas para distribuir dividendos acabam distribuindo por causa de dívida porque não gera caixa para poder distribuir mas gera lucro lucro contábil então como é um lucro como elas não geram caixa por necessidade do próprio negócio da compra e venda de veículos ela precisa ela distribui porque acaba fazendo sentido distribuir porque se ela quiser ela pode diminuir esse capex isso aí no caso que fica dentro do FCO no caso ela considera um OPEX que é esse capex de compra e venda de veículos fica dentro do FCO por isso que está negativo aqui e aí ela pode diminuir esse investimento e segurar um pouco a frota e tal mas não é bom para elas o ideal é estarem sempre renovando a frota com bons veículos para poder continuar alocando gerando valor com locação a venda dos veículos é basicamente só o modelo parte do modelo de negócio para poder esse giro da frota gerar valor com novos veículos a Multiplan que mais uma vez também jogou 58% de SSS em relação ao segundo trimestre de 2021 mas porque o segundo trimestre de 2021 sofreu bastante e assim ela continua batendo recorde de tudo depois que entrou também o parque o shopping Jacarepaguá fica até perto aqui da minha casa os resultados melhoraram bastante a gente vê aqui receita vem crescendo o EBITDA crescendo o lucro também crescendo teve uma recorrente aqui em 2020 então não conta muito além da pandemia a venda da torre uma torre dela o EBITDA atingiu 287 milhões um recorde para o segundo trimestre e 34% acima de 2019 só para vocês terem uma ideia devido ao aumento da SELIC como ela tem uma dívida alta obviamente acaba impactando o resultado financeiro quase dobrou de 2021 para 2022 até agora o lucro quase dobrou em relação ao ano anterior atingindo 172 milhões aumento de 84% beneficiantos da maior receita líquida apesar das maiores despesas financeiras então é isso o FFO totalizou 231 milhões é interessante analisar o FFO porque tira essas distorções de venda de imóveis de depreciação amortização da geração de caixa da empresa é isso então o SPAN continua voando também muito boa outra que continua voando Petrobras com dividend yield de quanto? 32% de dividend yield absurdo e é isso está lá topo histórico vamos ver topo histórico gerando muito valor mas que teve períodos ruins que agora ficaram para trás com petróleo em alta guerra na Rússia Ucrânia e afins está tudo voando nela receita explodindo EBITDA explodindo lucro explodindo não tem o que falar dela distribuindo aí 124 bilhões de proventos é um absurdo e mesmo assim ainda não foi todo lucro líquido e nem toda geração de caixa gerou 193 bilhões de fluxos caixa livre capex é um absurdo é um monstro bizarro a quantidade de dinheiro mas a gente não sabe se isso vai perdurar por um longo prazo porque a empresa não sei se esse valor do petróleo vai ficar alto desse jeito a demanda também então tem que ficar de olho porque o governo agora vai metendo a mão aí na teoria aumentando o dividendo mas por enquanto a empresa está gerando caixa suficiente para isso então não é assim uma nossa a empresa vai quebrar porque distribuiu muito dividendo não ela está gerando caixa para isso mas poderia estar investindo em outros outros ativos poder continuar gerando valor mas vai distribuir esse caminhão dividendo aí fazer o que e pera é outro interessante que está aí crescendo bastante então a receita cresceu 25% devido ao crescimento do sell out que é basicamente o crescimento da venda das farmácias para os clientes finais e o sell in é a venda dela para as farmácias então ela não vende para os clientes finais ela vende para as farmácias que vende para os clientes finais a receita cresceu bastante a sanof também já aumentou os 54 milhões a receita do período que são outras operações dela ela apresentou o crescimento do sell out orgânico pelo sétimo trimestre consecutivo em todas as unidades de negócios dedicadas ao varejo farmacêutico mais uma vez então ela está voando melhorou muito nos últimos anos o resultado financeiro também aumentou muito de 210 milhões para 71 milhões 72 mas faz parte todas as empresas estão sofrendo com isso mas mesmo assim ela conseguiu ter aí 63 milhões de EBITDA com lucro líquido de operações continuais de 455 milhões e a consequência principalmente do aumento de 15% do EBIT e do aumento de 132 milhões das despesas financeiras líquidas vamos ver aqui como é que ficaram os balanços continuam muito bons aumentando em relação ao histórico então vendo aí receita batendo recorde no trimestre EBITDA batendo também recorde no trimestre lucro aí também chegando perto do histórico que com certeza foi uma recorrente 2016 e aqui está voltando margem aí na fase dos 24% 25% cara muito boa está voando a empresa quase recorde de FCO no trimestre está tudo recorde na empresa tudo subindo a margem está caindo um pouquinho conforme eu falei por causa das despesas financeiras do trimestre faz parte mas o lucro está subindo então vamos que vamos vale a outra que está voando outro dividend yield absurdo quase 20% dividend yield também distribuindo caminhando dividendos porque está aí EBITDA voando 25 bilhões em operações continuadas investiu lá quase 1,3 bilhão em crescimento e manutenção fluxo de caixa livre aumentou para quase 2,3 bilhões vamos ver aqui olha o fluxo de caixa livre da Vale 17 bilhões de FCO no trimestre está caindo aí nos últimos trimestres principalmente por causa da acredito eu pela queda do valor do minério de ferro mas mesmo assim continua muito alto é um valor absurdo teve algumas operações continuadas aqui nos últimos trimestres mas cara olha isso aqui lucro explodindo EBITDA explodindo está estabilizando porque também não vai ficar nesse patamar para sempre na minha opinião e Receita já está caindo aí também com a queda do minério de ferro então Vale é basicamente seguir o minério o minério está caindo ela vai caindo porque o mercado vai precificando essa queda nos lucros futuros mas está voando no momento Santander para a gente fechar os bancos aí de hoje está com o PDD aumentando isso é um dado importante para você que é só Santander então agora que a Selic está alta não esperem o PDD baixo dos bancos todos eles tendem a aumentar aí o Santander que na pandemia chegou a não provisionar tanto agora está provisionando bastante chegando a basicamente quase alcançar o segundo trimestre de 2020 foi quando provisionou mais ali margem está caindo porque o PDD está aumentando então o PDD aumentando a margem cai margem líquida e o lucro está estável porque o PDD está aumentando então faz parte mas mesmo assim olhando aqui o anual está batendo praticamente recorde de lucro mantendo o do ano anterior ou parecido com o 2019 também recorde não desculpa mas está parecido com o 2019 ali que foi o recorde então segue o jogo mas olho no PDD que sempre foi alto aqui dele em relação ao lucro HidroHZ é outra que continua voando aquela receita aqui linha reta para cima não tem muito o que falar continua dando lucro aumentando receita EBITDA olha isso cara olha isso falar o que dessa empresa aquela análise de um segundo recorde de lucro margem estável não espere margem alta dessa empresa faz parte dívida explodindo EBITDA explodindo então tem muito o que falar aqui acabou a análise usemina para vocês tomarem cuidado também porque a receita aumentou muito nos últimos tempos mas olha desde o topo lá já caiu de 21 para 8 então já caiu uns 60% tomem cuidado com essas empresas de commodities porque vocês vão se interessar aqui quando ela disparou lá de 4 para 21 e vocês vão comprar por aqui aqui em cima quando vocês forem convidados para investir em usemina e depois vai cair para 8 para 4 de novo vai ficar 10 anos de lado aqui vocês vão vender em pânico então não estou falando isso porque eu conheço porque aqui os emina foram em queda de 2008 até 2016 queda de 95% nesses quase 10 anos e aí depois voltou a subir mas agora já está devolvendo de novo está basicamente na mesma cotação de 2005 então não espere tanto retorno de uma empresa dessa no longo prazo vamos ver os em 5 e os em 6 também os em 5 que é a mais líquida mesma cotação em 2005 é isso Irani é uma interessante do setor de papel de celulose que está aí voando aproveitando também essa alta das commodities está com bons negócios no momento uma liquidez boa explodiu com a pandemia então mais uma que foi beneficiada mas já vinha bem nos últimos tempos mesmo antes da pandemia só melhorou com o aumento do preço do papel de celulose e o lucro também está explodindo já são aí desde 2019 lucro crescendo em linha reta margem também aumentando dívida subindo mais EBIT está acompanhando então está uma empresa bem interessante para quem quiser estudar o setor e com a dívida bastante equilibrada não está gerando caixa mas tem que ver o que é esse capex aqui deixa eu ver se ela fala relação de dívida líquida alavancagem execução de investimentos enquanto sem linha com os parâmetros estabelecidos em gestão financeira aparentemente está tudo de boa são investimentos que ela deve estar fazendo em fábricas e afins mas o lucro está impressionando o lucro trimestral subiu para K6 desde 2019 cada trimestre surfou bem a onda da pandemia então para quem quiser acho que vale a pena o estudo então com isso galera a gente encerra os fatos relevantes as análises vou dar uma olhadinha última olhadinha aqui no chat deixa eu bloquear esse rapazinho aqui que está fechando o saco vou dar uma olhadinha aqui nas últimas é a Vega análise de um segundo um minuto um minuto até demorar demais se ela só basta em carteira não sei mas está melhorando de novo curta as festas o trabalho pode esperar não porque eu que atualizo o balanço então vou ter que levar o Note lá para Gramado mas faz parte chegar de noite lá eu atualizo tudo de uma vez privoando prefiro não ficar citando nomes aqui de outros influentes cada vez vocês seguem quem vocês quiserem aqui eu foco no meu deixa eu ver o Vitor está falando a perda de margem bruta foi por causa da acomodação dos preços seminovos que ela vende antes dos preços antes dos preços tinham subido muito e aí quando ela vendia acabava tendo muito lucro com isso exatamente o presidente falou que fez o Investor Águia o Caixa Preta entrega algum conteúdo diferente sim os cursos Investor Águia no passado fiz ações estoques eu falo de toda a base do método toda a base de cada um desse investimento detalhes são cursos muito focados na base de cada um desses tipos de ativos o Caixa Preta não eu já falo o que eu investi e por que eu comprei cada um desses ativos então são conteúdos diferentes mas que se complementam muito bem então vale a pena lembrando galera mais uma vez cadê aqui fechei né caraca lembrando aqui mais uma vez para vocês que as inscrições vão encerrar em meia hora praticamente vou encerrar lá e vou encerrar as inscrições do Caixa Preta então quem quiser aproveita aí não tem previsão para a próxima turma é a Índia é muito boa lembrando que o link está aí fixado no chat é a grande é a grande anda de lado porque a gestão também não tira ela de lado gestão não melhora não tem o que fazer por que ela vai subir porque ela está dando dinheiro com o dinheiro no CDI aí é demais Rene Arese soma as melhores são muito boas de Varejo pulei a WEG falei da WEG acredito que eu falei não esqueci que eu esqueci da WEG cara WEG é aquela mais de um segundo vem caindo agora quem falou que estava cara agora já caiu quase 50% pode aproveitar vocês adoram comprar ativo barato cara WEG é aquilo vou analisar o que receita EBIT lucro margem está perdendo um pouquinho de margem ela vem explicando isso aqui nos releases porque os custos estão apertando um pouco para ela aumento nos custos das matérias-primas que acompanham a nossa estrutura de custos notamente o ácido e o cobre em conjunto com a alteração do mix de produtos e aumento dos custos de energia e frete foram os principais fatores que contribuíram para a redução das margem operacionais em relação ao segundo trimestre de 2021 então energia aumenta a aço aumenta comote aumenta cobre aumenta frete logística gasolina combustível tudo e isso acaba impactando também no resultado dela então por mais que ela consiga repassar um pouco esses custos no preço dos produtos dela às vezes ela não consegue repassar tudo mas continua aí 25% de crescimento de receita absurdo muito absurdo lembrando que em 2021 do segundo trimestre de 2021 teve crédito não recorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS conforme o fator relevante lá em 2021 desconsiderando esse efeito não recorrente o EBITDA teria apresentado um crescimento de 14,5% o lucro líquido no segundo trimestre de 2022 foi de 913 milhões com queda de 19,5% em relação ao segundo trimestre queda de 3,3% em relação ao segundo trimestre a margem líquida atingiu tanto desconsiderando esses efeitos não recorrentes o lucro líquido teria crescimento de 6,6% então se você olhar aqui no fundamentei você vai ver ah pô o lucro caiu 926 de 1,1 bilhão para 926 mas conforme ela explicou aqui teve aí o não recorrente do ICMS lá no segundo trimestre de 2021 que impactou o lucro então foi basicamente isso as atividades operacionais apresentaram geração de caixa de 60 milhões ainda reflexo necessidade de capital de giro e tal e aí nas atividades de financiamento captou 2,1 bilhões realizou amortizações de 688 milhões aproveitando o gancho da B3 com aquela troca da dívida muitas vezes a empresa capta a dívida a uma taxa menor para poder quitar outras de taxa maior então é normal isso aí captação líquida de 1,4 bilhão e a dívida continua aí também equilibrada mais dinheiro em caixa do que dívida nada acontecendo aqui o resultado financeiro deu uma diminuída aqui em relação ao último trimestre mas faz parte e esse consumo de caixa aqui também que ela vem falando que é capital de giro não é nada para se preocupar então WEG pressionada pelos custos mas continua excelente não tem muito o que falar valeu pela lembrança que eu acabei esquecendo da WEG é exatamente a Movida e essas empresas de locação vamos Movida tem um patrimônio muito grande de valor de mercado dos automóveis então no pior dos piores elas vendem automóvel e quitam a dívida ou algo do tipo por isso que elas conseguem trabalhar com uma dívida maior é mais aceitável que elas trabalhem com uma dívida maior do que outras empresas aqui no Brasil é assim pagou dividendo essa dinheira vai atrás análise de estoques eu estou dando um tempo depois eu devo voltar com elas aí provavelmente devo voltar dentro do Fundamentei Black que vai ser uma área exclusiva aí de investidores no Fundamentei mais novidades em breve por enquanto quem quiser tem que aproveitar o caixa preto aí o Clóvis lá do sul falou que está friozinho aqui no Rio também está frio mas vou levar casaco né vambora Eduardo faz qual com empresa do exterior só que no Brasil eu falei né eu devo fazer as análises das estoques em breve para o Fundamentei Black Selic chegou no topo fundo de papel ou fundo de tijolo cara eu invisto independente disso tá então pra mim é ativos bons a maior parte da minha carteira está em fundo de tijolo pra não dizer 100% porque alguns fundos de tijolo que eu tenho investem também em crise então eu ainda tenho uma parte em crise mas por causa desse fundo de tijolo eu só invisto em tijolo já bloqueei aqui valeu vamos dar pra acreditar apesar da decolagem é um setor muito arriscado eu acho que é mais para investidores que estão dispostos a entender o modelo de negócio dessas empresas de locação porque não é tão simples de entender como elas ganham dinheiro tem todas essas detalhes que eu falei do valor de mercado dos veículos da geração de caixa negativa da dívida eterna aumentando dos preços da dívida em relação ao ROIC como o ROIC é calculado como funciona essa questão da venda dos veículos que entra na receita mas que também entra na geração de carga cara uma confusão que você tem que entender melhor para poder analisar e tirar uma e fazer uma análise assertiva então não é tão simples assim para quem está começando não recomendo taxa de IDM de físico a partir de quando considera alta cara para mim acima de 1% já é bem alta eu acho assim que quando a SELIC estava 2% ao ano a taxa de 1% era alta mas agora com a SELIC a 14% 1% é até aceitável mas cara é complicado eu ainda acho bem alta mas aí muitas delas são atreladas a valor de mercado então agora que a SELIC está alta e a cotação normalmente dos FIIs está caindo a gestão acaba também recebendo menos porque é em cima do valor de mercado mas nos períodos de alta elas acabam recebendo mais então é isso no fundamento você consegue ver melhor isso aqui pegar aí tipo um KNRI da vida as taxas vão aumentando deixa eu ver se é em relação ao valor de mercado que eu não lembro ação patrimônio líquido do fundo não pegar outro aqui LG ano é você exibiu a 6 ou o valor de mercado tá então aí você vem aqui taxas e aí você vai ver que nos períodos de alta é normal as taxas aumentarem né então voltou lá queda dos FIIs ali na pandemia a taxa caiu tava lá em 1 milhão caiu pra 900 e poucos mil por mês aí depois subiu aqui de novo com a recuperação lá das cotas do valor de mercado e agora tá de lado porque a cota também tá de lado então a cota tá lá no topo histórico e a taxa tá aumentando vamos ver outra aqui GRE quem é valor de mercado sobre o valor de mercado do fundo 1% e aí as taxas você vê os FIIs estavam bombando lá no último trimestre de 2019 e aí a taxa do fundo subiu também bastante mas os cotistas também ganharam porque a valorização das cotas aumentou mas depois aí veio a pandemia as cotas caíram e as taxas também caíram então você vê que ela tá recebendo hoje menos do que 2019 então a gestão também recebe conforme as cotas do fundo então isso gera um alinhamento maior em relação a geração de valor para os cotistas quanto maior ela gera valor maior tende a ser o aumento das cotas e maior ela tende a ganhar também junto com os cotistas cara eu vou deixar para outra live agora eu vou focar aqui em outros assuntos que eu já vou encerrar lembrando galera menos de meia hora para encerrar as inscrições corre aí Eduardo o que achou da aquisição dos FIIs pelo BTG BTLG11 vale a pena quem é cotista do BTLG são dos dois FIIs do BTLG11 cara eu tô por fora não lembro tanto fato relevante nem lembro se eu falei isso aqui se eu não me engano era o Blue Macau não era? ai cara eu não lembro vou ter que ver aqui pô não vou parar para ver isso agora não deixa para a próxima foi mal mas provavelmente eu lembro de ter falado isso em alguma live não lembro eu lembro de ter falado Luiz fala o que você acha da Semin incrível a análise sua dela cara Semin o CSN Mineração e já caiu aí 50% da IPO está muito boa no momento assim como a CSN e outras empresas de commodities mas ela aqui no gráfico do Fundamenta engana porque ela só pega o momento bom para você analisar mesmo o CSN Mineração você tem que analisar a CSN e aí sim você vai ver que não é tão bom assim o gráfico como o CSN Mineração CSN Mineração está pegando tipo daqui até aqui CSN pega tudo e aí você vê que fica a EBITDA de lado aí 20 anos 15 anos com a EBITDA de lado e aí sobe muito com o preço das commodities mas agora os preços estão caindo o EBITDA também já está caindo a cotação também já está caindo caiu lá de 46 já para 15 então caiu 60% então não é empresa para qualquer um isso aqui poucas pessoas vão ter estômago para aguentar isso aqui porque você vai querer comprar por aqui depois que ela saiu lá de 7 para 46 aí no 40 aqui você vai querer comprar aí depois ela vai cair para 15 e você vai querer vender então não é para todo mundo cara aí vem assim construção não é muito minha praia não eu não me empolgo já caiu pra cacete desde o topo lá quase 60% também empresa assim está uma situação financeira boa tá então está no momento bonzinho aí de receita de EBITDA e tal mas que vão segurar devem segurar os lançamentos aí nos próximos nos próximos trimestres né porque a Selic aí a 14% ao ano quase é muito complicado né mas não está com dados ruins não tá vamos ver os trimestrais aqui para ver como é que está trimestral já está aí diminuindo o lucro né desde o terceiro trimestre de 2021 EBITDA também de lado então não sei né a receita diminuindo lançamento diminuindo então não sei cara sinceramente não é muito a minha praia sem período de construção não galera não vou analisar mais empresa aqui hoje não porque eu tenho que encerrar live ainda tenho que fazer minha mala e também comer porque eu nem comi ainda e amanhã vou ter que sair cedão para o aeroporto beleza fundo de hotéis está na hora da retomada o gestor acho que está mais animado do que a realidade eu vi uma entrevista recente com ele falando que talvez no final agora do ano de 2022 eles consigam voltar a distribuir dividendos mas eu duvido muito não acho que os hotéis estejam bombando tanto para chegar nesse ponto mas pode ser que eu esteja errado tomara que volte logo porque ele está desde março de 2020 sem distribuir rendimento então mais de dois anos destruição de valor absurda qual a melhor corretora para o iniciante começar a investir sem taxa a maioria hoje não cobra taxa então é uma decisão bem pessoal tem as de varejo XP Rico Clear Easy Invest mas tem as de bancões também Itaú Ágora do Bradesco Santander Corretora BB Corretora então vai de você eu uso Itaú Corretora já usei Santander já usei Rico já usei XP já usei várias outras nada a reclamar acho que qualquer uma vai te atender bem dá uma olhadinha no reclame aqui primeiro acho que vai te ajudar também a decidir beleza então galera vamos encerrando hoje aqui já mais uma hora e meia de live lembrando aí o caixa preto o link está aí na live vou nem colocar aqui na descrição porque cara falta 20 minutos então não adianta nem eu colocar aqui mas aproveita aí quem quiser não tem previsão para a próxima turma se você quiser ver minha carteira completa passo a passo cada estoque cada reach cada fee cada ação da minha carteira aproveita aí o caixa preta é um custo-benefício absurdo há um ano atrás terei que desembolsar praticamente 10 vezes o valor agora do curso então aproveita é um curso extremamente acessível com conteúdo de extremo valor então aproveita aí estamos juntos muito obrigado pela presença no domingo à noite mais 150 pessoas tiveram presente muito obrigado um abraço e até a próxima semana lembrando que para que caso demore um pouquinho para atualizar os balanços essa semana não briguem comigo que eu vou estar em viagem então a gente se vê na próxima segunda valeu sem ser amanhã a próxima dia 15 valeu um abraço e tchau fui tchau